Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. A passagem diz o seguinte. Esta é a parábola da rede de pesca, aquela onde os pescadores estão fazendo a separação dos peixes que são comíveis e aqueles que não. São os que prestam e os que não perdem. É uma alusão, mas uma das alusões de Jesus ao final dos tempos, ao final de uma era, que nele aqui mesmo fala. Se acontecerá no fim desta era. Nós não podemos esquecer que estamos na era de expiação e provas. E estamos em processo transformatório para a era de regeneração. Então, Jesus diz que no final dessa era ocorrerá a grande separação. A gente sabe que nem todos, quando acontecer isso, nem todos conseguirão ficar na terra. Por quê? Haverá uma incompatibilidade vibratória. Se a terra transformada em mundo regenerado, automaticamente a sua vibração será alterada. E aí, os espíritos que ainda são reinitentes no mal, que ainda sentem prazer em perturbar, ainda sentem prazer em trapacear, ainda gostam das paixões, esses espíritos terão que buscar um outro lugar. E aí, acontecerá o mesmo que já aconteceu aqui na terra, quando a terra passou, que estava lá no seu princípio de mundo de expiação e prova, quando chegaram espíritos vindo de outros lugares, porque a gente sabe da história, por exemplo, dos espíritos, dos exilados de capela, aqueles espíritos que chegaram à terra, porque lá estavam passando pela transformação de expiação e prova para mundo regenerado. E aí, esses espíritos que já eram avançados intelectualmente, mas moralmente não, vieram à terra e aqui, de alguma forma, auxiliaram o desenvolvimento da terra nos aspectos intelectuais. E, claro, se depararam com um mundo onde a tecnologia não existia, onde a vida era muito rústica e aí nós encontramos na Bíblia e em outras fontes religiosas a famosa queda do paraíso. Inconscientemente, aqueles espíritos sabiam que já haviam vivenciado uma vida muito mais próspera e aí se deparam com um mundo rústico. Ah, mas o espírito não retrograda. Ele individualmente não retrograda. É bom te deixar claro isso. E eles não retrogradaram. O mundo que eles passaram a viver era um mundo de expiação e prova também, mas ainda em processo evolutivo muito mais rústico. E, com isso, eles conseguiram auxiliar esse mundo a crescer. É isso aí que Jesus está citando aqui, dando um exemplo bem claro para todos nós. Essa parábola encontra-se somente em Mateus, que é a tal que os teólogos falam que é derivada da fonte M. A maior parte dos intérpretes consideram que essa parábola, que é a sétima, é a última, ficando assim preservada o número de sete. Porque existe todo um simbolismo dentro do judaísmo do sete. São símbolos místicos dentro do judaísmo. Porém, se reunirmos o material exposto por Mateus, Marcos e Lucas, notaremos que não há apenas sete parábolas acerca do reino dos céus, mas talvez mesmo doze parábolas. Os versículos 51 e 52 deste capítulo também apresentam uma outra parábola, a do pai de família, ou, conforme alguns a chamam, a parábola das coisas novas e velhas. Portanto, neste capítulo que nós estamos estudando, que é o 13, temos oito parábolas, e não apenas sete, sobre o reino dos céus. Então, a história das sete parábolas, só nesse capítulo ela cai por terra. Ela não se sustenta, essa hipótese. Então, nós sabemos, fazendo análise do que temos, que são, só nesse capítulo de Mateus, oito parábolas. E contando com o que tem Marcos e Lucas, vamos encontrar aí doze parábolas, pelo menos. A mensagem desta parábola não difere muito da do joio, que nós estudamos já, porque o resultado final é o julgamento, a separação entre os bons e os maus. A lembra do joio, do trigo? Jesus fala também que nós pedimos para que os agricultores, os ceifeiros, aguardassem até a proximidade da colheita, para que houvesse a possibilidade de tirar o joio, sem afetar o trigo. Também era uma separação. Jesus fala bastante sobre isso. Ele aponta bastante nessa direção. Sobre a separação dos bons e dos maus, do trigo e do joio. Agora, dos peixes bons e dos peixes ruins. Ele fala bastante isso. No grego, a palavra que é traduzida como rede, não é a rede pequena que um homem sozinho podia usar, e sim uma rede grande, manejada por diversos homens, e que podia recolher grande número de peixes de uma só vez. Por causa dessa capacidade, como é natural, muitas variedades de peixes eram colhidas. E a gente pode fazer uma analogia com os dias atuais. Uma transformação em mundo regenerado necessariamente precisaria de um grande evento que mexesse com todas as estruturas da humanidade, para que a separação ocorresse, para que o joio fosse separado do trigo, para que a separação da cabra dos bodes, como cita Jesus também, ocorresse. E nessa, da separação da cabra dos bodes, Jesus diz qual era o critério. O critério é a caridade. Que é aquela passagem que diz assim, Vinde a mim, bendito de meu Pai, pois tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste me ver, estava doente e me assististe. Aí eles perguntam, quando te fizemos tudo isso, Senhor? Quando fizeres a qualquer um desses pequeninos, a mim o fizeste. E aí vira para os maus e fala, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava preso e não me acolheste. Jesus fala da caridade. Nitidamente ele deixa um recado sobre a caridade. Então, fazendo uma analogia para os dias de hoje, nós vamos entender que Jesus diz que os Espíritos que vão herdar a terra, como está lá no Sermão do Monte, serão os pacificadores, aqueles Espíritos já bondosos, aqueles Espíritos que já fazem a caridade, que já olham para o outro com empatia. Não Espíritos puros, porque nós não podemos pensar em Espíritos puros, que não é nossa condição ainda, mas aqueles que já apontam para o bem, são aqueles que já pensam no outro, já olham com os olhos da caridade. É nesse aspecto que Jesus está falando. Alguns peixes eram usados como alimento para fornecer óleo ou outro produto de valor no mercado, enquanto que outros peixes eram inúteis, destituídos de qualquer valor. A gente sabe disso. Se olharmos hoje a pesca, acontece da mesma forma. não só na questão do desenvolvimento do tamanho do peixe, como às vezes um peixe muito miúdo também não tem valor, ou um peixe de algumas qualidades também não servem. Então, esses peixes são descartados normalmente. Era mistério, gente, que os pescadores separassem os peixes bons dos peixes maus, ou sem valor. Isso era comum como é comum hoje. Lembremos-nos de que as leis judaicas referentes à alimentação não permitiam que certos peixes fossem consumidos, a despeito de seu valor aparente. Os pescadores judeus deveriam devolver tais peixes ao mar. Então, nós sabemos que alguns peixes não eram comidos. Por exemplo, as enguias eram proibidas de serem comidas pelos judeus. Então, já vamos entendendo isso. eram necessariamente obrigadas a serem jogadas de volta ao mar. Vamos lá, continuando aqui com o nosso estudo. A parábola ilustra os efeitos da pregação do evangelho no mundo. Alguns aceitam a mensagem e assim devolvem uma fé autêntica, tornando-se discípulos legítimos de Cristo. Outros parecem que são somente recolhidos pela rede da mensagem de Cristo, mas finalmente mostram que são falsos discípulos. É aquelas pessoas que, inclusive, estão dentro da religião, mas agem como se não o tivessem. Agem como se a mensagem do Cristo não servisse para nada. Muitas vezes até sabem a mensagem de qual é salteada. Conhecem os postulados doutrinários, por exemplo, da nossa doutrina, o livro dos Espíritos, perguntas decoradas, mas não sabem utilizar desse manancial de informações para transformar suas próprias vidas. E aí, claro, não são verdadeiros discípulos. São os falsos discípulos. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a parábola da rede de pesca, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50, que diz o seguinte, O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Mais uma das parábolas de Jesus acerca do reino dos céus. É interessante a gente observar a ênfase que Jesus dá dessa separação. O aviso que ele dá a todos nós da necessidade de buscarmos essa transformação para que não sejamos pegos de surpresa, para que saibamos quando é que o pai de família vai chegar, como isso está nas parábolas, para que, chegando, nos encontrem como pessoas produtivas. Ou seja, pessoas que já estão praticando as leis divinas de alguma forma, ou pelo menos tentando praticar. Essa é a ênfase que Jesus dá. Alguns possuem verdadeiramente a vida espiritual conferida em face à fé verdadeira, enquanto outros só, aparentemente, tem vida espiritual. É só a gente olhar para dentro dos tempos religiosos. Quantas pessoas se aproveitam na fé alheia? Quantas pessoas são falsos líderes? E quantas pessoas são falsos seguidores de religião? É só a gente olhar. Olhemos para dentro das nossas instituições. Não vamos aqui fazer julgamento. Não vamos citar nomes. Acho que não é importante isso. É a gente perceber que isso é um fato e analisar se nós não somos parte desse fato. Porque precisamos mudar isso. Alguns, segundo os propósitos de Deus, estão prontos para cumprir os alvos divinos, ao passo que outros não são aptos para cumprir os alvos divinos no tocante ao destino determinado para os seres humanos. Qual é o alvo nosso, neste momento? Nos transformarmos em espíritos regenerados. Alguns já estão prontos porque já estão apontando para a regeneração. Outros, não. Nós não somos regenerados. Nós estamos apontando para a regeneração. Espero que nós todos sejamos assim. Porque é importante nós mudarmos as nossas vidas para que, quando chegar a regeneração, sejamos aptos a permanecer nela. Isso nós não podemos tirar de vista. Jesus fala sobre a consumação do século. Esses versículos são quase idênticos aos do versículo 41 e 42, que explicam a parábola do joio. Essa parábola, a semelhança do joio, ilustra o seguinte. Primeiro, a mistura do mal e do bem no reino dos céus, no mundo do cristianismo nominal. Porque hoje, olhando para o mundo, a gente vê que existe uma mistura do bem e do mal. E se olharmos para dentro de nós mesmos, ainda existe essa mistura. O bem e o mal ainda existem dentro de nós. O importante é o que hoje tem uma prevalência maior. O bem ou o mal? Temos que olhar isso. O mundo regenerado é o mundo de equilíbrio entre o bem e o mal. Não é a ausência do mal. Mas o bem já começa a ganhar proporções maiores. Nós temos que olhar para dentro de nós, fazermos uma grande reflexão para entender em que posição nos encontramos. Porque é urgente que façamos as nossas modificações. Segundo, a separação final desses elementos, especialmente por meio do ministério dos anjos. O que seriam os anjos? Os benfeitores espirituais, que trabalham na terra por ordem do Cristo. Eles é que, no momento de separação, dirão quem somos. Não esqueçamos dos nossos anjos da guarda, que conhecem as nossas vidas, que conhecem o nosso íntimo. Eles terão plena capacidade de dizer em que momento nos encontramos nas nossas vidas, no que diz respeito à evolução espiritual. E aí isso será vital para ficarmos ou partirmos. Não tenham dúvida disso. E outra coisa, esse julgamento dos falsos discípulos. O que é o julgamento? É receber, entre aspas, a sentença de que são incompatíveis com a terra regenerada. Isso, gente, é inevitável em algum momento. Para todos nós, um dia, seremos julgados, se estamos aptos ou não, a permanecer na terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Jesus disse que aqueles que já trabalham pela paz do mundo, pela paz do outro, pela paz interior, esses herdarão a terra. Está aí o critério. A caridade, porque quem faz caridade, pacifica a vida. Pacifica o outro que está em conflito, que está com fome. pacifica a si mesmo. Então, os pacificadores herdarão a terra. Essa é a promessa de Jesus. E para permanecermos nela, temos, obrigatoriamente, que estar nessa condição. Vamos lá. Quarta. Essa parábola mostra que a busca, a aceitação, a posse do reino, que é os benefícios que Cristo oferece através da sua mensagem, do seu evangelho, devem ser considerações sérias para os homens. O Cristo, gente, ensina que o destino final do homem depende do impacto de sua mensagem no mundo e que a rejeição ou aceitação dessa mensagem que está contida no evangelho determina o tipo de julgamento que cada pessoa terá de enfrentar. O evangelho de Cristo, para nós, é o marco de separação. A aceitação do evangelho do Cristo é esse marco de separação. Porque o evangelho do Cristo, o que é o evangelho do Cristo? É as leis divinas. Não podemos esquecer isso. O evangelho do Cristo é a representação das leis divinas. Se queremos manter a nossa condição de espíritos regenerados, de ficar aqui herdando a terra, precisamos ter modificado a nossa vida. E isso é para ontem. Precisamos fazer isso, gente. A quinta. Essa parábola constitui uma conclusão séria das parábolas do reino, mostrando que os homens devem ouvir com atenção, devem considerar a pessoa do Messias, a pessoa do Cristo, como personagem dotada de grande autoridade, não somente agora, mas especialmente na vida espiritual, que é a vida eterna. E que os homens devem decidir-se por seguir e obedecer os ensinamentos do reino, preparando-se, assim, para o julgamento no qual o filho do homem será o juiz. Jesus é o governador espiritual da terra. Ele definirá, através dos seus prepostos, que são os benfeitores da vida maior, quem de nós ficará. Quem de nós irá para mundos mais atrasados do que o que estamos vivendo? Mundos também de provas e expiações, mas em condições mais atrasadas do que diz respeito à intelectualidade, para que lá evoluamos e também ajudemos aquele mundo a evoluir. Temos algumas palavras-chave nessa passagem. Primeira, o peixe. O peixe, um alimento altamente nutritivo e de fácil digestão. Jesus usa uma coisa que era comum, que era um alimento. A proteína comida, na época, em base, era o peixe. Evidentemente, era um item importante na alimentação dos egípcios, bem como dos hebreus escravizados, porque o ermo, a mistura de gente e os filhos de Israel tinham saudade dos peixes que costumavam comer no Egito. A gente vê isso lá em Números, no capítulo 11, versículo 5. A economia egípcia, portanto, sofreu grandemente quando o peixe do Nilo morreram em resultado de Deus transformar a água do Egito em sangue. Lembra daquela passagem que está em Êxodo, no capítulo 7, versículo 20, 21? Então, lá, já demonstra, quando a gente lê essa passagem, a importância do peixe para a vida dos egípcios e, consequentemente, para os hebreus. O peixe continua a ser um alimento importante depois que os israelitas se estabeleceram na terra da promessa. Por que Jesus usa o peixe? Um dos portões de Jerusalém chamava-se portão do peixe, o que sugere que havia ali, ou por perto, um mercado de peixe. Segundo a crônica, capítulo 34, versículo 14, a gente vê isso, falando sobre a portão do peixe. Num período posterior, conforme mencionado por Neemias, os tírios vendiam peixe em Jerusalém, mesmo no sábado. Neemias, capítulo 13, versículo 16. Só para que o ouvinte possa se localizar e entender o porquê Jesus usa o peixe. Os peixes costumeiramente preparados, assados, salgados ou secados, muitas vezes eram comidos com pão. Olha a alimentação deles, pão e peixe. Jesus multiplicou o pão e o peixe. E é provável que os peixes usados por Jesus na alimentação melhorada de 5 mil homens e mais tarde por 4 mil homens, além de mulheres e crianças, é claro, haviam sido secados e salgados. Mateus, capítulo 14, versículo 17 a 21, capítulo 15, versículo 34 a 38. São as duas multiplicações. Jesus, após a sua ressurreição, Jesus, após a sua ressurreição, comeu peixe assado para provar aos seus apóstolos que não viam um espírito. E, em outra ocasião, ele preparou um dia de jejum de pão e peixe na brasa. Lucas, capítulo 24, versículo 36 a 46. João, capítulo 21, versículo de 9 a 12. Claro, a gente sabe que quando Jesus reaparece, ele é um espírito materializado. Mas ele mostra isso. Nas Escrituras, homens são, às vezes, comparados a peixe. O congregante comparou homens a peixe no ponto de vista de serem enlaçados num tempo calamitoso iguais a peixe numa rede. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12. Jesus Cristo constituiu seus seguidores em pescadores de homens e comparou justo a peixes excelentes e os iníquos a peixes imprestáveis que são lançados fora. Marcos, capítulo 1, versículo 17. Mateus, capítulo 13, que nós estamos estudando, versículos 47 a 50. Outra palavra-chave, fornalha e forno. Estrutura que era destinada principalmente a fundir minério, a derreter metais já antes fundidos para moldá-los em peça ou para aquecê-los para serem forjados, cozer louça, objetos, outros objetos de cerâmica. Nos tempos bíblicos, as fornalhas eram constituídas de tijolos e de pedra. Fornalhas circulares de cobre que se creem datarem do período dos juízes foram encontrados em Telcasilé, nos Arrebalde Setentorial de Tel Aviv e em Telgemerré, Telgama, ao sul de Gaza. Essas fornalhas estavam equipadas com grandes condutos de tijolos de barro destinados a lavar, levar o ar à câmara de queima. colocavam-se cadinhos de argila com cobre sobre as lajotas de pedra, as quais eram postas em cima das cinzas. Jesus comparou, gente, o reino dos céus a uma rede de arrasto que apanha toda a espécie de peixe. Na separação dos peixes, os emprestados são jogados fora, mas os bons são guardados. Assim será na terminação do sistema de coisas que disse Jesus, os anjos separarão os iníquos dos justos. O próprio Jesus iniciou essa pescaria chamando os primeiros discípulos para ser pescadores de homens. A pescaria sob supervisão dos benfeitores espirituais prosseguiu durante os séculos. Por fim, chegou o tempo de recolher a rede de arrasto ao qual simboliza as organizações na terra que professaram ser cristãs. Enquanto os peixes imprestáveis são lançados na destruição, podermos ser gratos de ser contados entre os peixes bons que são guardados, por mostrarmos o mesmo espírito sincero dos discípulos de Jesus, a fim de obter mais conhecimento e entendimento. Seremos abençoados não só com mais instruções, mas também com a benção de viver na terra regenerada, dada por Deus. A gente vê Mateus no capítulo 13, versículo 36 a 52, no capítulo 4, versículo 19, e em Marcos capítulo 4, versículo 24 a 25, falando sobre essa transformação, dessa separação e dessa consumação dos tempos. Ficamos por aqui, semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Nos Caminhos de Jesus eúsica nos Caminhos de Jesus